É repertório novo que fala, né? Show! Claudinho Lima e o Forró Federal Vou pegar o meu cavalo, derrubar boi nas vaquejadas Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro atualizado Eu levo a mulherada na charrete do cavalo Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro a tentação Eu levo a mulherada no baruque de um milhão Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro atualizado Eu levo a mulherada na charrete do cavalo Eu sou vaqueiro novo, eu sou diferenciado Eu levo as novinhas na garupa do cavalo Claudinho Lima e o Forró Federal itdivocações.com.br Eu sou vaqueiro ostentação, olha o luxo do meu cavalo Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro atualizado Eu sou patrão ostentação, eu sou diferenciado Nasci foi na fazenda, sou criador de gatão Vou mudar minhas origens, meu jeito de falar Vou pegar o meu cavalo, derrubar boi nas vaquejadas Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro atualizado Eu levo a mulherada na charrete e no cavalo Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro ostentação Eu levo a mulherada no barulho que deu um milhão Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro atualizado Eu levo a mulherada na charrete e no cavalo Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro ostentação Eu levo a mulherada no barulho que deu um milhão Eu sou vaqueiro novo, eu sou vaqueiro do sertão Eu levo a mulherada na garupa do alazão Eu sou vaqueiro novo, eu sou diferenciado Eu levo as novinhas na garupa do cavalo Show papai! Isso é Claudio Lima falando de amor Chora não, bebê! Claudinho Lima, e o Forró Federal Foi tudo só um sonho que a gente viveu Sonhos de amor, amor esbeleceu Foi tudo em uma noite que a gente sonhou Sonhos de amor que nunca se acabou Entrou na minha vida, fez furacão Sem pedir licença pro meu coração Coração! Amor é de novela que nunca tem fim Sempre que sonhamos, sempre bem juntinho Sem decepção pro seu coração Vivendo um amor só de ilusão Amor é de novela que nunca tem fim Sempre que sonhamos, sempre bem juntinho Sem decepção pro seu coração Vivendo uma moça de ilusão Que ilusão Itedivucações.com.br Maldinho Lima, e o Forró Federal Foi tudo só um sonho que a gente viveu Sonhos de amor que nunca tem fim Sonhos de amor, amor esbeleceu Foi tudo em uma noite que a gente sonhou Sonhos de amor que nunca se acabou Entrou na minha vida, fez furacão Sem pedir licença pro meu coração Coração Coração! Amor é de novela que nunca tem fim Sempre que sonhamos, sempre bem juntinho Sem decepção pro seu coração Vivendo um amor só de ilusão Amor é de novela que nunca tem fim Sempre que sonhamos, sempre bem juntinho Sem decepção pro seu coração Vivendo um amor só de ilusão Que ilusão Maldinho Lima, e o Forró Federal Maldinho Lima, e o Forró Federal Maldinho Lima, e o Forró Federal Desce, desce, desce com a mão no joelhinho Ai, que belíssima, e pina com o dedo na boquinha Sobe, sobe com a mão no joelhinho E pina, e pina faz caralho safadinha Maldinho Lima, e o Forró Federal 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 E a pisadinha swingada, a mulherada acha bom A macharada atrás, fazendo tchan-tchan-tchan As gatinhas vão na frente e não param de dançar Descendo até embaixo e mexendo sem parar A mão no joelho e pina a bundinha Dedo na boquinha, faz caralho safadinha Desce, desce com a mão no joelhinho E pina, e pina com o dedo na boquinha Sobe, sobe com a mão no joelhinho E pina, e pina faz caralho safadinha Desce, desce com a mão no joelhinho E pina, e pina com o dedo na boquinha Sobe, sobe com a mão no joelhinho Epina, Epina faz cara de safadinha Desce, desce, com a mão no joelhinho Epina, Epina com o dedo na boquinha Sobe, sobe, com a mão no joelhinho Epina, Epina faz cara de safadinha Desce, desce, com a mão no joelhinho Epina, Epina com o dedo na boquinha Sobe, sobe, com a mão no joelhinho Epina, Epina faz cara de safadinha Claudinho Lima e o Forró Federal Olha o sucesso, seu menino, isso é Claudinho Lima Claudinho Lima e o Forró Federal Alô, eu tô no Dubai Nós estamos chegando pra encher e derramar Eu tô enchendo e derramando E pra ter na sobra é tudo junto e misturado Vamos embora, é tudo junto e misturado Vamos embora, eu tô enchendo e derramando E bebendo a sobra, eu tô com o paredão Eu tô botando é pra adorar Minha pisadinha só para quando eu mandar Loira e se morena em cima do paredão Enchendo e derramando e botando prazão Eu tô bebendo uísque e Red Bull Vamos mulherada, dança todo mundo Eu tô enchendo e derramando E bebendo a sobra é tudo junto e misturado Vamos embora, é tudo junto e misturado Vamos embora, eu tô enchendo e derramando E bebendo a sobra, eu tô enchendo e derramando E bebendo a sobra é tudo junto e misturado Vamos embora, é tudo junto e misturado Vamos embora, eu tô enchendo e derramando E bebendo a sobra Claudinho Lima e o Forró Federal E bebendo a sobra, eu tô enchendo e derramando E bebendo a sobra, eu tô com o paredão E bebendo a sobra, eu tô botando é pra adorar E a pisadinha só para quando eu mandar Loiras e morena, eu tô com o paredão Loiras e morena em cima do paredão Enchendo e derramando e botando prazão Eu tô bebendo uísque e Red Bull Vamos mulherada, dança todo mundo Eu tô enchendo e derramando E bebendo a sobra é tudo junto e misturado Vamos embora, é tudo junto e misturado Vamos embora, eu tô enchendo e derramando E tá bem na sobra, eu tô enchendo e derramando E tá bem na sobra, é tudo junto e misturado Vamos embora, é tudo junto e misturado Vamos embora, eu tô enchendo e derramando E tá bem na sobra Claudinho Lima e o Forró Federal E essa é pra galera que curte as redes sociais Avise que o pai chegou, filho Claudinho Lima e o Forró Federal Eu tô chegando, tô tweetando O Facebook tá me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando Os paredão estão me divulgando Tem grave empurrando, médio falando Torneta gritando, tweet assoviando Bota pra adorar em cima do paredão O paredão que toca é o paredão Da saveirinha, das redes sociais Tô divulgado na boca do povo Eu tô falando, eu tô chegando Tô tweetando, o Facebook tá me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando Os paredão estão me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando O Facebook tá me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando Os paredão estão me divulgando Claudinho Lima e o Forró Federal O nome é bom, o nome é especial E tem divulgações ponto gol ponto LL Eu tô chegando, tô tweetando O Facebook tá me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando Os paredão estão me divulgando Tem grave empurrando, médio falando O corneta gritando, tweet assoviando Bota pra adorar em cima do paredão O paredão que toca é o paredão Da saveirinha, das redes sociais Tô divulgado na boca do povo Eu tô falando, eu tô chegando Tô tweetando O Facebook tá me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando Os paredão estão me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando O Facebook tá me divulgando Eu tô chegando, tô tweetando Os paredão estão me divulgando Claudinho Lima e o Forró Federal Chegando mais sucesso Diferente não, atualizado Claudinho Lima e o Forró Federal Hoje eu tô com minhas primas Tá tudo preparado O meu paredão tá tudo equalizado São tudo piriguete Tão tudo na minha Botando pressão São tudo novinha Convidei o meu Vou também ver minha avó Até minha tia não me deixou só Despiriguete vem no colo do paiinho Despiriguete vem no colo do vôzinho Despiriguete vem no colo do paiinho Despiriguete vem no colo do vôzinho Mexe vovô Mexe vovô Mexe vovô Na pisadinha com minha avó Mexe vovô Mexe vovô Tá pisadinha junto com meu avô Mexe vovô Mexe vovô Mexe vovô na pisadinha com minha avó Mexe vovó, mexe vovó Na pisadinha eu junte com meu avô Mexe vovô, mexe vovô Mexe vovô na pisadinha com minha avó Mexe vovó, mexe vovó Na pisadinha eu junte com meu avô Maldinho Lima e o Forró Federal Hoje eu tô com minhas primas, tá tudo preparado O meu paredão tá tudo equalizado São tudo piriguete, tão tudo na minha Botando pressão, são tudo novinha Convidei o meu vô, também veio minha avó Até minha tia não me deixou só Dez piriguete vem no colo do parinho Dez piriguete vem no colo do vôzinho Dez piriguete vem no colo do vôzinho Mexe vovô, mexe vovô Mexe vovô na pisadinha com minha avó Mexe vovó, mexe vovó Na pisadinha eu junte com meu avô Mexe vovô, mexe vovô Mexe vovô na pisadinha com minha avó Mexe vovó, mexe vovó Na pisadinha eu junte com meu avô Mexe vovô, mexe vovô, mexe vovô na pisadinha com minha avó Mexe vovó, mexe vovó, na pisadinha eu juntei com meu avô Olha o piseiro, de frente não, atualizados Maldinho Lima e o Forró Federal Música Maldinho Lima e o Forró Federal 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 Essa é a pisadinha mais dançante do meu Brasil Vem mexendo com o rabetão, rebolando com o rabetão Ficando o rabetão, ficando o rabetão no chão Olhando pro lado e pro outro e começa a promocração Ficando o rabetão, ficando o rabetão no chão Claudinho Lima e o Forró Federal Essa é pra salvia ficar o rabetão Olha o jeito que ela chega toda diferenciada Não tem homem que não olhe pro jeitinho de danada Sabe conquistar, sabe chamar atenção Olha o jeito que ela chega no meio da multidão Olha o jeito da moreno disfarçado da loirinha O diferenciado é o quicado da baixinha Vem mexendo com o rabetão, rebolando com o rabetão Quicando o rabetão, quicando o rabetão no chão Olhando pro lado e pro outro e começa a provocação Quicando o rabetão, quicando o rabetão no chão Vem mexendo com o rabetão, rebolando Ficando o rabetão, quicando o rabetão no chão Olhando pro lado e pro outro e começa a provocação Ficando o rabetão, quicando o rabetão no chão Claudinho Lima e o Forró Federal Olha o jeito que ela chega toda diferenciada Não tem homem que não olhe pro jeitinho de danada Sabe conquistar, sabe chamar atenção Olha o jeito que ela dança no meio da multidão Olha o jeito da moreno disfarçado da loirinha O diferenciado é o quicado da baixinha Vem mexendo com o rabetão, rebolando com o rabetão Quicando o rabetão, quicando o rabetão no chão Olhando pro lado e pro outro e começa a provocação Quicando o rabetão, quicando o rabetão no chão Vem mexendo com o rabetão, rebolando Quicando o rabetão, quicando o rabetão no chão Olhando pro lado e pro outro e começa a provocação Quicando o rabetão, quicando o rabetão no chão Claudinho Lima e o Forró Federal Claudinho Lima Ô, Paixão! Essa é pra tocar seu coração! Ô, 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 ô! Vê se esquece o passado que eu estou do seu lado Vê se esquece de vez Eu não procuro o perfeito Mas entendo o seu jeito Como eu pude me apaixonar Você tá vivendo o seu passado outra vez Esquece o que ele te fez e vem correndo me abraçar Você vai deixar a chance passar Pra se arriscar no amanhã O ontem é o passado Hoje é o presente e o futuro É o amanhã Você vai deixar a chance passar Pra se arriscar no amanhã O ontem já é o passado Hoje é o presente e o futuro É o amanhã Claudinho Lima E o Forró Federal Ô, coração apaixonado Vê se esquece o passado que eu estou do seu lado Vê se esquece de vez Eu não procuro o perfeito Mas entendo o seu jeito Como eu pude me apaixonar Você tá vivendo o seu lado Você tá vivendo o seu passado outra vez Esquece o que ele te fez e vem correndo me abraçar Você vai deixar a chance passar Pra se arriscar no amanhã O ontem já é o passado Hoje é o presente e o futuro É o amanhã Claudinho Lima E o Forró Federal É sim Claudinho Lima Alô, vaqueirada do meu Brasil É show, vatá O homem é espetacular Você tá Avizia a galera que um vaqueiro chegou Meteu a boca no chão que a poeira levantei Avizia a novinha pra descer do paredão A nova onda agora é levantar o poeirão E essa é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil É show, vatá Se é pra ser vaqueiro tem que ter disposição Vira uma festa na mata ele derruba o boi no chão E nordeste e sudeste não perde uma vaquejada Vaqueiro resolvido ele derruba o boi na face Quando chega na arena todo mundo já conhece Mete o grita e chegou o vaqueiro Bom de festa Avizia a galera que um vaqueiro chegou Meteu a boca no chão que a poeira levantou Avizia a novinha pra descer do paredão A nova onda agora é levantar o poeirão Avizia a galera que um vaqueiro chegou Meteu a boca no chão que a poeira levantou Avizia a novinha pra descer do paredão A nova onda agora é levantar o poeirão Claudinho Lima e o forró federal Se é pra ser vaqueiro tem que ter disposição Vira uma festa na mata ele derruba o boi no chão De nordeste a sudeste não perde uma vaquejada Vaqueiro resolvido ele derruba o boi na face Quando chega na arena todo mundo já conhece Mete o grita e chegou o vaqueiro bom de festa Avizia a galera que um vaqueiro chegou Meteu a boca no chão que a poeira levantou Avizia a novinha pra descer do paredão A nova onda agora é levantar o poeirão Avise a galera que o vaqueiro chegou Meteu a boca no chão que a poeira levantou Avise as novinhas pra descer do paredão A nova onda agora é levantar o poeirão A nova onda agora é levantar o poeirão O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé num imbuzeiro aonde canta a passarada